Música 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 Pico de sol aqui Gurizada, gurizada Gurizada, boa tarde Luiz, também eu estou falando, ela é até motovlogger Dando um Rolê na City É nóis Hehehe Será que falar com essa vozinha assim, trocada da Maisybop Vá curtir meus vídeos Vá pro meu canal Hehehe Eu sou o diabão Eu sou o bonzão Eu sou gostosão He Ninguém mais é Só eu o diabão gostosão Eu ganho de todo mundo Ele enche o saco dos outros Hehehe Eu sou o melhorzão É assim que tem que falar Eu creio que não Eu creio que não Essa moto tá nervosa hoje Não sei porquê Olha isso Guzado Hehehe Segundinha ali né É de tirar o vivento do cavalo É de tirar o vivento do cavalo Mas viu É nóis tamo junto É nóis tamo junto É nóis É nóis botando pressão É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Por que andar rápido assim? Não sei Joe É nóis Quer ver que ela vai dobrar pra esquerda se eu pisca? Não, não dobrou Tava só olhando essa tiazinha Tava só de olho Tava só de ver Tava só de olho Tava só de olho VE IOO Você me fica perto Tava só Essa ponte é perigosa Tá pesquisa e não tá gravando E agora? E se eu tocar por cima? Aqui é a área do hospital, né, gorzão? Então vamos... Digavar... Vem ver nosso canal! Venha ver os vídeos! Eu fico bravo se não vem ver meus vídeos! Eu sou o diabão! Eu sou melhorzão que todo mundo! Tem que vir ver meus vídeos! Eu vou botar 250 vezes meus vídeos! Eu subo o morro! Desço o morro! Subo o morro! Desço o morro! Mas tem que ver meus vídeos! Eu sou o diabão! Hehehe! E nós estamos juntos! Olha o tal do carro! Que carro é esse? Tem uma Escorte adaptada! É, gurizada! Não é brinquedo, não! Escaiu isso! É... Escaiu... Escaiu isso! Desiclaição e desiclação... Vamos pegar um atalinho Pra casa, gurizada Mas vai descer Por aqui Ai, nós vai dobrar Por aqui E nós vai descer aqui Opa Eu gosto dessa rosinha Olha que estreita E eu paro meu carro no meio Aqui, tô nem aí As hortências já estão queimadas Orva dogs Então tá, né, gurizada Tio Lula Se despede de todos E eleтрoso É E a E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.